Olá Aventureiros, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na Pandora Motorhomes, com ônibus branquinho, com o trovão lá e o guri. O que que fizemos aqui já Aventureiros? Olha só, os metalons no local, os reforços, aqui ainda falta que daqui em pouco a gente vai ver o Gaúcho fazendo. Lá do outro lado já foi feito, aqui não vai janela, Aventureiros, que aqui vai ser a beliche. Aqui é do quarto de casal, Aventureiros, vai ser uma de cada lado. Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Como vocês sabem, o ônibus está todo desmontado, Aventureiros foi tirar todas as janelas. Agora a está fazendo a estrutura com metalon. Aqui, Aventureiros, janela da Dinete. Vai ser um banco em cada lado e uma mesa, que depois vai virar a cama. Aqui é a janelinha do banheiro, Aventureiros. É feito um reforço conforme o tamanho das janelas, Aventureiros. É tudo sobre medido. Lá falta ainda fazer a parte do quarto, da janela do quarto. Aqui vai ser o banheiro, então vai ter uma clarabóia aqui. Já está marcado até no chão, Aventureiros. O Gaúcho marcou com fita ali, onde vai ser cada canto. Daqui pouco eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. E ali está o aparelho de solda, que o Gaúcho está soldando. Aqui já está com os isopores na parte superior e nas paredes. Aventureiros, no vídeo anterior, a gente está tirando todo o chão para fazer os reforços, porque tem umas partes que estão ruins aqui no chão. Já demos uma organizada aqui na Pandora Motorhomes. Aventureiros não está aquele lixo todo. A gente já fez o descarte apropriado. Para vocês verem que está passagem livre. A Fiorino também está lá na rua. Não tem lugar aqui para a Fiorino, a não ser na área coberta ali, onde a gente trabalha. Não pode. Então, ainda está o porta-pacote ali, que o proprietário do ônibus branco vai vir buscar. Aqui está o trovão na Aventureiros com a estrutura externa do banheiro. E o chão, como vocês viram, o forro. E nós paramos aqui, né Aventureiros. Iniciamos a elétrica, a hidráulica. Paramos um pouco, porque tem esse aqui também, o guri. Tem videozinho no Instagram, né Aventureiros arroba.universo5d, onde eu mostro o canto alemão, ali a montagem, a desmontagem, que é uma ginete, uma cama e um sofá, né Aventureiros ali no guri. E o gaúcho agora está descansando ali, né Aventureiros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma das janelas, ó. O gaúcho vai pegar aqui para mostrar, que é uma das janelas que vai ali no ônibus branco, né. Ali, ó. Essa aí é da dinete, né. Essa daqui é a janela grandona da dinete. É uma janela que ela abre assim e ela também corre os vidros. Muito legal. Aí tem também a janelinha do banheiro, que é uma bem pequenininha assim. E tem as duas janelas dos quartos e também a janela da cozinha lá também. A gaúcho não está olhando, ela estava filmando só do pescoço para baixo. Nossa, a janelinha do banheiro, como é que é. Ali está os bancos ainda, né, desse ônibus branco aqui, que o proprietário não veio buscar. Ali, a do banheiro é menor, tá, Aventureiros. Você aí, tu pode demonstrar para os Aventureiros como abre e fecha, que é menorzinha, né. Olha, está filmando da cabeça para baixo, guria. Isso. Não enxerga. Olha aí, ó. Aí ela faz assim, ó. Aí você pega e ela abre aqui, ó. Aí, ó. De lado ela fica assim. E quando você fecha ela fica assim, fechadinha. É isso aí. Eu vou virar a câmera aqui, Aventureiros. Eu vou mostrar para vocês como vai ser a divisão ali dos cômodos, tá bom? Então, Aventureiros, aqui já inicia a fita que o gaúcho botou. Aqui vai ser a cozinha, tá, até o final ali onde está a fita. Ali depois é a beliche. E lá atrás, no início, lá onde está aquela extensão lá, é a cama. Essa é um pouquinho alta. Ali é o corredor. Aqui a dinete, tá, vai até aqui assim a dinete. Ali é o banheiro, que tem início ali. E vai até aqui, até a cama ali, vai. Até o início daquela fita ali, tá. E aí depois é a cama. É, as divisórias são um pouco diferentes do trovão, né, Aventureiros. Porque cada ônibus é um modelo, né. Então, é diferente. Então, e conforme o proprietário quer. Ali o gaúcho ainda vai cortar aqueles ferros ali, para fazer a união do porta-malas com a cama, né. Para ficar um garajão ali. A gente desgarage o porta-malas, né, e tal. Vai tirar aqueles ferros ali com a estrutura na parte de baixo ali. Tá. Então, agora nós vamos ver o gaúcho soldando, que até agora a gente não viu. Teve um vídeo no YouTube que a gente colocou que ele machucou os olhos, né, Aventureiros. Então, mas agora ele já está mais craque, já está usando bastante EPI. Está se cuidando um pouco melhor. Tá bom? Vamos ao trabalho então. Até a próxima. Tchau. 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 As vezes esse funcionário não quer trabalhar. A aventureza as vezes cai no chão. Faz corpo mole. Aí tem que acordar, dar uns tapinhos na cara Daí ele volta a trabalhar Tentar soldar então, gente Tentar soldar então, gente Tentar soldar então, gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.